Chegou no Brasil essa semana o mais novo serviço de streaming de seriados e filmes, agora da Disney. Chamado Disney Plus e chegou com tudo, pessoal. Tá bombando, muita gente já tá assinando. Só que é mais um serviço, né? Então é mais um valor aí pra você pagar. Já chega a Netflix, a Amazon. Então nesse vídeo eu dou uma dica bem legal de uma promoção que tá rolando, não sei quanto tempo vai durar. Onde a Disney e o Mercado Livre fez uma parceria e está nos fornecendo 6 meses grátis de isenção, né? Você não vai pagar 6 meses. Antes de eu ensinar o que você deve fazer, vamos falar um pouco sobre os preços, né? O preço mensal da assinatura do Disney Plus custa R$ 27,90 por mês. Então, vamos ver aqui um plano anual, né? Porque pra pegar essa promoção de 6 meses aí, da parceria do Mercado Livre e do Disney Plus, você precisa contratar a assinatura anual, né? Então se você contratasse direto, sem o Mercado Livre, você estaria pagando R$ 334 no ano, né? Pra 12 meses. Com esse abono de 6 meses, a costa não vai precisar pagar. Vamos ver como é que fica aqui, ó. Dividido por 2. Você vai pagar R$ 167,40, né? Que é o valor de R$ 27,90 no restante dos 6 meses. Como eu disse, você pode usar 4 telas ao mesmo tempo. Vamos ver como é que fica se dividir em 3 pessoas, que eu acho ideal. Cada um vai pagar pra ter 12 meses R$ 55,80. Uma única vez. Agora, baseando nesse valor, vamos dividir em 12 meses. Olha só. É como se você estivesse pagando R$ 4,65 por mês em um ano, né? Pra ter o Disney Plus. Então, se você gostou do valor, vamos aprender aqui a como entrar nessa promoção. Também vou ensinar como configurar na TV. A primeira condição é que você precisa ser um cliente do Mercado Livre. Se você abrir uma conta agora, você não vai conseguir esses 6 meses. Já vou explicar pra vocês por quê. Pra você que já usa o Mercado Livre pra fazer compras, você pode usar o aplicativo deles pra iniciar a aquisição dessa promoção. Então, aqui no aplicativo, na página inicial aqui embaixo, tá vendo essa opção? Você vai ver aqui uns cards aqui em cima. Se você ir passando, você vai conseguir ver a promoção deles. É só você tocar. E é aqui que você vai conseguir ver se você tem direito aos 6 meses de presente. Isso vai depender do seu nível de usuário aqui do Mercado Livre. Então, eu consegui 6 meses porque eu estou no nível 6. Aqui no Mercado Livre tem esse tipo de classificação. Você pode vir aqui na opção de mais. Tá vendo? Mercado Pontos, se chama. E de acordo com o que você vai fazer no sistema, você vai alcançando esse nível. Existem duas formas pra você chegar no nível máximo, que é o 6. Você pode fazer compras aqui no Mercado Livre, né? E os seus pontos vão aqui pra você ganhar mais benefícios ainda, né? Você ganha frete grátis, você ganha descontos. Mas a outra opção que eu acho melhor e é mais fácil de você alcançar esse nível é usando o aplicativo Mercado Pago. Aqui, ó. Olha o nome ali em cima. Esse aplicativo é tipo uma carteira digital. É onde você pode depositar dinheiro, guardar dinheiro, né? Você pode fazer pagamentos, recarga de celular, tá vendo? De boletos. Cobrar com QR Code. Tem até o Pix agora pra você transferir dinheiro daqui. Fazer várias coisas. E com ele, pessoal, a melhor forma que eu digo é você fazendo pagamentos de boleto. Então, você transfere seu dinheiro com o Pix pra cá e faz pagamentos. Assim, você vai acumular pontos e vai conseguir. Dá pra pagar também, ó. Boletos de luz, de água. Mercado pontos aqui. Então, você não precisa ter o aplicativo do Mercado Livre. Você pode usar direto esse daqui. Ó, aqui ele explica um pouco melhor, né? O valor que eu vou estar pagando é R$13,95 por mês. Ele abonou metade do valor, que seria R$27,90. Então, não é exatamente os primeiros seis meses sem pagar. Você vai estar pagando por mês metade do valor. O que tá ótimo também. Como eu disse, esse valor você vai dividir em até três pessoas, que eu acho uma opção, né? Na verdade, dá de até quatro, mas três é bom, porque tá sobrando uma tela aí e não tem aquele problema de que tá lotado. Aqui embaixo, você consegue ver também mais informações, né? Você pode usar até quatro telas ao mesmo tempo, downloads limitados e conteúdos em 4K. Como aqui tá dizendo, não é possível assinar pelo aplicativo. Então, você deve acessar pelo site. Você digita aqui no Google, Mercado Livre Disney. Seleciono aqui, Disney+, Mercado Livre. Aqui, então, já tô logado na minha conta, né? Aqui você faz o login. Ele já mostra pra mim o meu nível aqui. Então, eu posso pegar o plano de 12 meses agora, tocando assinar o plano. Vou selecionar o meu cartão mesmo. Certo, você preencheu os dados do seu cartão. Vamos continuar. Digita aqui seu CPF. Aqui tem mais algumas informações. Agora é só tocar nesse botão pra pagar a assinatura. Olha só que legal. O site já tá dando todas as instruções, o caminho, né? Depois que eu comecei a assinar, agora eu tenho que criar uma conta no Disney+, pra poder usar, né? Então, vamos lá. O seu e-mail do Mercado Livre já vai aparecer aqui. Aperto continuar. Aqui o contratinho, igual todos tem. E aperta em concordar. Criar uma senha. O seu e-mail do Mercado Livre vai ser o login. Então, aqui você deve criar uma senha que pode ser diferente do Mercado Livre. Aperto continuar. Certinho. Já cobrou o primeiro mês de mim, né? Deixa eu aperto salvar. Apareceu o aparelho salvar, caso você esqueça, né? Prontinho. Agora é só fazer o login e aproveitar o serviço. Aqui, você pode baixar o aplicativo no seu celular ou na TV. Deixa eu baixar aqui no meu iPhone. Depois eu vou mostrar na TV. Com o aplicativo aberto, você não precisa tocar em assinar agora. Toca em entrar. Dependendo do seu aparelho, vai aparecer a opção aqui. A senha que você salvou, pra você não ficar digitando. Olha só que legal. Demais, hein? Olha, esse filme aqui eu queria assistir. Muito bom, hein? Aqui tem os destaques. Esse seriado, pessoal, já assisti a primeira temporada. É demais. Pensa um negócio bom. E aqui já está estreando a segunda temporada. Tudo em HD e em Dolby Vision. Então, por exemplo, se você tiver um AirPods Pro da Apple, né? Aquele fone de ouvido sem fio. Você vai conseguir usar aquele recurso chamado audioespacial. Assistindo aqui pelo seu iPhone. Agora vamos fazer a configuração na TV. Certo, pessoal? Estou usando aqui uma TV da Samsung. Ao qual os menus de aplicativo são praticamente iguais, né? São tudo iguais. Então, o meu já está instalado aqui. Mas deixa eu remover. Pra mostrar pra vocês como coloca o aplicativo aqui. Aqui no menu, você vai na seção de aplicativos, né? No meu caso, quando eu instalei pela primeira vez. Ele já estava aparecendo aqui dessa forma. Então, com ele selecionado ali. Você pega o seu controle e toca na opção aqui de cima, né? Deve aparecer adicionar a tela de início. Toca aqui no meio do controle. Você pode posicionar onde você quiser. Deixar aqui. Prontinho. Vamos acessar agora o Disney Plus na sua TV. Fazer o login, né? Assinar agora? Não. Vamos aqui na opção de entrar. Conecte-se para entrar. Ali já está indicando certinho o que você deve fazer. Que é acessar através do seu celular ou de um computador. Aquele endereço de e-mail, né? Então, vamos acessar aqui. Ali já está com a página aberta, né? Então, é só completar ali. Aperta em ir. Ok. É só digitar agora aquele número. Aperta continuar. Use seu e-mail para entrar. O e-mail de login. Está fazendo login pelo seu celular. Então, não tem como digitar na TV, né? Prontinho. Olha só. Que legal. Aperta no botão aqui do seu controle para entrar. Muito bom. Agora, eu vou compartilhar na senha com algumas pessoas aí. Compartilhar com duas pessoas. Vai ficar perfeito. Super econômico. Mais um streaming aí. Que não vai ser tão caro, pelo menos, nesse primeiro ano. Assiste o trailer aqui. Demais, pessoal. Vocês não podem perder esse seriado. Esse daqui é demais mesmo. Muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal. Toque em curtir. E a gente se vê. Até a próxima. Tchau.